A partir de 2002, a gente conheceu a diaconia. Eu era cega. Eu não tinha visão de associação, de sindicato, de nada. E também não acreditava que a gente podia viver aqui da agricultura. Eles não chegaram e disseram, vocês têm que fazer assim. Tudo foi construído. A gente participou de várias reuniões. A gente conheceu um agricultor neto da Caissara. As verduras que ele tinha, como ele trabalhava, como era bonito na área dele. E aí ele não usava veneno, tudo natural. E aí o pessoal da diaconia veio aqui e a gente começou um projeto em 2005 ali, atrás da minha casa. A gente aprendeu a fazer vários tipos de hortaliças, que a gente não sabia. Então, para a gente foi uma escola. O mais importante que é trabalhado pela diaconia, justamente para os agricultores e a associação, é a questão das capacitações. Eu acho que é uma coisa muito importante. Nós temos hoje cerca de 200 por mais agricultores e tem capacidade de tocar todo tipo de produção nas suas áreas. Se a gente não tivesse passado por tantas capacitações, tantos intercâmbios promovidos pela diaconia, Eu acredito que a nossa família não estava mais aqui, ou então não estava criando mais nada. Apesar de 6 anos, 7 anos de seca extrema, onde praticamente 80, 70% do rebanho de caprinos e ovinos das regiões aqui foi eliminado, o caro vendeu ou morreu, a gente conseguiu manter e ainda prosperar com esse rebanho de caprinos. Foi também a diaconia que protagonizou o trabalho agroecológico, essa transição entre a produção com o uso de agrotóxicos para você fazer a produção limpa. Aqui a gente tem bastante variedade e não se utiliza nenhum tipo de veneno, simplesmente a água e o estômago. O que a gente planta, a gente produz de qualidade, tanto para a nossa família, para o consumo e para vender. Esses que a gente está colhendo agora, que a gente vai colher, vai levar para a feira agroecológica amanhã. A importância dessa feira é muito grande para a gente, além de a gente estar gerando uma renda para o nosso bem, a gente está trazendo um produto de qualidade para o nosso consumidor. Aqui nessa feirinha, os orgânicos aqui, tudo é você, eles que fabricam em casa, tudo é aquele do Estrum Sadie. Boa parte dos clientes já são fidelizados, já nos acompanham desde o começo, né, Manu? Desde 2002. Desde 2002. Já a gente já teve vários intercâmbios, inclusive até com alguns consumidores também da gente, que vieram nas nossas áreas, conhecendo a nossa produção, como a gente trabalha. Isso é muito bom, é importante demais para a gente. Esta é a minha pequena kitnet, onde eu trabalho o processamento de frutas. Antes eu já fazia esse processamento de forma bem mais simples, quando eu utilizava apenas um simples liquidificador. Mas nesses últimos anos as coisas, graças a Deus, melhoraram. Foi quando começou o projeto, financiado pela Diaconia, conseguimos ganhar frizzes, a máquina despopadora, e nós começamos a processar de uma forma bem mais adequada. Porque antes do que a gente via se perder, hoje a gente faz uma renda e consegue ter uma qualidade de vida bem melhor. Antes a gente não sonhava com isso, né? A gente nem se atrevia a sonhar. E hoje não é sonho, é realidade. De sandálio, de alperca, tá comendo coelho a chão. De sandálio, de alperca, tá comendo coelho a chão. De jumento, bicicleta, ou em cima de um caminhão. De jumento, bicicleta, ou em cima de um caminhão. Os pés de quem entrega o evangelho, conforme a produção. De jumento, bicicleta, ou em cima de um caminhão.